Nossa, chega aí e já está de volta! Vem cá ter um recado especial pra você aí do outro lado. Você sabia que o que você veste fala muito sobre quem você é? Olha, o homem stalker, ele é urbano, ele é jovem e ele é vibrante em qualquer idade. Uma moda bem casual e confortável com roupas e acessórios desenvolvidos especialmente para homens que sabem o que querem. E o melhor de tudo é que na Stalker você encontra produtos diferenciados e com preços, vamos combinar eu e você, totalmente justos. Aproveite, vai lá na Stalker, você vai encontrar no Rio & New Shopping e agora também já está disponível no Shopping da Ilha, no piso 2. Aproveita, gente. Stalker, seja você mesmo. Olha só, Tio Urbano, a nossa chega aí foi conferir o workshop de fotografia com o Papa. É isso mesmo, o Papa da fotografia Luiz Carlos Lasser. Tudo isso você confere aqui juntinho com a gente. Vai! Alô galera do Chega aí, eu estou aqui com o Luiz Carlos Lasser, o cara que é o lance da fotografia. A gente vai aqui em São Luiz, a gente claro que tem que participar. Seja bem-vindo aqui no nosso São Luiz, ao nosso Chega aí. Muito obrigado, eu fui muito bem acolhido aqui nessa cidade, gostei muito um pouco, super acolhedor. Enfim, fiz vários amigos, foi muito legal, foi muito legal mesmo. Assisti muito bem, adorei a cidade. Bom, eu quero saber um pouquinho da tua história. Poxa, você é um cara que tem muitos anos de fotografia nas costas. Você diria que você tem um olhar diferente? Esse é o diferencial? Eu acho que o olhar é muito importante na fotografia. Eu comecei muito cedo, vou fazer um curso de retrospectiva, com 16 anos, tomando emprestado do meu pai uma câmera fotográfica, uma fotográfica retina, bem antigão. E comecei a fotografar amigos e familiares e tal. E foi paixão, foi amor a primeira vez. Nunca mais eu consegui deixar uma câmera. Hoje você, qual é o seu foco dos trabalhos? Você tem que envolver... Moda e publicidade. Publicidade? Faço sensual também. É? É um trabalho fácil? Não. Então você tem que diminuir muitos elementos para ter um resultado bacana. Olha, todos os trabalhos... Quando você faz um trabalho a manto, é sempre bom. Nunca é demais, nunca é cansativo. E eu amo fotografia. Então, para mim, é tudo natural. Não traz aquele estresse, aquele cansaço, aquela coisa, sabe? Mas é trabalhoso sim. Porque é cuidado, sabe? Com a luz, com a modelo, se ela está bem maquiada, se ela está bem vestida, se está... Tem um conjunto de fatores, de moda, se está em cima, tem alguma coisa over. E existe uma massa em que em fotografia, menos é mais. Então, é esse cuidado no olhar que a gente precisa ter. Todo mundo fala que fotógrafo tem que ter um olhar diferente das coisas. Tem que ser muito observador. Você é assim? Tudo que você vê, você tenta olhar uma poesia dentro daquilo? Sim, com certeza. Eu acredito até, indo bem mais longe, né? Entrando um pouco no campo da psicanálise, que o fotógrafo é um boiê. Ele se satisfaz, ele tem prazer com a imagem, de observar. Então, isso vem de ponto que você está me perguntando. É um observador. O fotógrafo é um observador. E tem um olhar diferenciado dele. Aquele menino que se aperta, que fica atrás da cortina, pra ver a vizinha trocando em boa. Olha. Mas essa coisa de boiêrismo é incontível. Muita gente não sabe. Mas eu acredito, já com alguns anos de análise, que tem essa coisa do boiê. De satisfazer o olhar com belo. Sabe? Então, eu acho que o fotógrafo tem, no fundo, tem isso. No sentido, mas muitos não sabem. Eu sou a Freud, explica. Freud, explica. Você assina muitas capas, né? Sim. De revista. Como é que é desenvolver esse trabalho? É assim. No campo editorial, você é muito parecido com o seu. Com o seu trabalho. Porque você recebe uma pauta e você tem que cumprir. Então, o editor X me passa uma pauta, né? De como vai ser tendência, época, moda, né? Que é o que eu faço mais. Então, você tem que seguir a pauta. Mas eu tenho sorte de trabalhar com editores que me dão liberdade de poder colocar criatividade no trabalho. Eu não trabalho engessadão. Sabe? Eu não gosto, não me sinto bem. Tem como, você tem controle do direito autoral da sua foto? Tenho. É um acidente de percurso. Eu sou bacharel em direito. Nossa, então eu não sou. Eu não sou advogado. Eu não fiz o AB. Mas eu terminei o curso de direito, então sou bacharel em direito. E uma das coisas, sempre que eu fiquei muito focado, foi justamente o direito autoral. O curso de sessão de uso de imagem, essas coisas eu tomo muito, muito cuidado. Porque eu faço também fine art, que é foto autoral, né? Aquela que ninguém me pede. Eu fotografo aquilo que eu quero criar. E isso vai para uma galeria ou outra, vai para um colecionador ou outro. Então, o fotógrafo faz seu trabalho pessoal também, que é chamado autoral ou fine art, como se diz nos Estados Unidos. Então, eu tenho esse cuidado. Se eu retratar alguém, de ter a sessão de uso de imagem, de tudo que eu registrar o contrato, tudo punitivo. Você já teve algum tipo de problema? Nunca tive. Porque eu já tenho, até a minha formação, eu já me precavia, né? Então, eu já tinha esse cuidado de já ter formulado o contrato com o nome da pessoa com a ingênua. Nunca tive problema algum. Mesmo nas fotos mais picantes, sempre com autorização. Vamos falar em fotos picantes. Como é fazer o número? Eu gosto muito. Vamos falar da mulherada, por exemplo. Ela tem que dar muita vontade, né? Tem. E tem um trabalho muito importante de fotógrafos nessa situação. E não é só... São pessoas comuns, às vezes, que pedem, até para presentear o marido e tal, um catálogo. Um álbum sensual. Então, o que acontece é o seguinte. Você tem que transmitir muita segurança. E eu acho que esses cabelinhos, barba branca, já passam um pouco de confiança. E eu sou muito tranquilo no estúdio. Eu vou conduzindo o modelo de uma tal maneira de tranquilidade que eu não deixo ela dormir. Mas ela fica muito relaxada. Eu conduzo com direção ao mundo interior dela, como se ela estivesse no quarto dela. Sozinha. Sozinha, sem observação. Sabe? Uma dose de unhas que ajuda? Não sei. Tem pessoas que precisam, tem outras que não. Tem outras que nem com tarja preta resolvem. Mas é uma coisa muito tranquila. Porque a pessoa vai criando confiança. Mesmo não sendo uma modelo profissional, ela vai se sentindo à vontade, vendo que é calmo. O ambiente é sério. É fotografia mesmo. Não tem qualquer outra... É tudo profissional, melhor? É 100%. 100% garantido. Agora eu queria só falar sobre os retoques, né? Falar hoje de fotografia, ainda mais quando a gente pega uma entrevista, uma capa, uma editorial. A gente percebe que ali tem que haver um retoque para que o resultado seja perfeito. Você é a favor do retoque? Você tem cuidado com o retoque? Você tem alguma outra indicação com o retoque? Como é que você me dá para isso? Tá. Vamos lá. Eu sou fotógrafo da velha guarda, né? Eu comecei a fotografar com filme, com máquinas grandes, pesadas, todas mecânicas. Então, eu tenho uma formação antiga, eu tenho um olhar dos anos 60, né? Quando ainda não havia produzir computação? É, quando não havia. Mas eu peguei, quando houve a migração para o digital, eu peguei muito bem isso, porque eu sempre gostei muito de computação. Então, eu acompanhei essa transição, onde muitos fotógrafos pararam, né? Muito bem na área digital. Eu mesmo trato algumas fotos minhas, não todas, porque ou o cliente às vezes trata, ou eu contrato um tratador profissional para fazer isso. Eu sou um fotógrafo profissional, não um tratador profissional. Mas eu sou muito a favor, porque você ganha muito. E como você tem um olhar perfeccionista, que é um dilema interior grande, você quer ver sempre mais bonito aquilo que você fez. Então, eu sou a favor, hoje não existe revista no planeta sem um bom tratamento. Eu já tenho um olhar perfeito, já vou trabalhar aqui, eu tô trabalhando aqui. Eu tenho um olhar perfeito. Eu tenho um olhar perfeito. O que você já quer que a gente faz, a gente faz aqui, a gente faz aqui, a gente faz aqui. Eu tenho um olhar perfeito. Olha, eu ouviu o meu trabalho de nós E o meu táxi E o meu táxi tem um trabalho que tem uma Uma coisa que tá com a gente Tá? E essas Eu acho que é um trabalho muito grande Eu acho que é um trabalho muito grande Então, eu tenho essa coisa que eu mostro Inspirado no trabalho de Bratai E eu acho que é um trabalho muito grande Eu vou em para a kill Eu vou em para a kill Eu vou em para a thrill Eu espero que você entende E eu vou em para a kill Vamos para o intervalo, mas é bem rapidinho Daqui a pouco chega aí, tá de volta e o papo é sério Enem tá chegando e a gente vai dar umas dicas especiais pra você Voltamos já já